Fala aí galera, bem-vindos ao canal de Tony e a mais um jogaço. Hoje trago pra vocês The Water Worlds, um jogo aí bem aguardado pela galera e que basicamente, meu, seja o centro das atenções e aí defina a história aí desse planeta misterioso. Bom galera, sem mais, bora começar aqui o jogo, ele está totalmente em português, tá? Menus e legendas, é claro. Dublagem como sempre não, né? Então aqui temos o modus, né? História, normal, difícil e super nova. Ok, vamos no normal. Legendas de diálogo, legendas de falas avulsa e legendas cinemáticas. Vou deixar tudo ligado e bora lá. Por que ficar solucionado quando a prosperidade te espera nas estrelas? Vem ao Halcyon, a única colônia no meio da fronteira, criada e operada por corporações. Um viagem de dez anos curtos vai se sentir como apenas minutos, graças à conforto e segurança da sua própria hibernação. Você vai se acordar em uma sociedade perfeita, designada para maximizar sua produtividade, com garantia de emprego completo. Com apenas uma minera term de serviço, você vai se tornar o mestre da sua própria destino quando você vai sair do mundo do mundo para o Halcyon Colônia. Música O que é isso? 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 E aí está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?